Hoje, meus amores, como estamos? Espero que vocês estejam bem. Já trouxe o seu café? Espero que sim. Assinou uma pausa do vídeo, vai lá buscar, que hoje a gente vai ter um papo muito profundo sobre perdão. Pode ser o perdão com relação a você mesmo, pode ser o perdão com relação a outras pessoas. E eu sei que muitos de vocês já vão sentir a questão, mas Dri, a galera aí, Good Vibes, da nova espiritualidade, fala que perdão não é necessário, que não existe isso, que agora isso já está superado, que a nova Terra... Calma. Hoje nós vamos, como sempre, falar de sentimentos verdadeiros de nós, seres humanos. Então, sentimentos como a necessidade do perdão, que vem da culpa, do remorso, quando é com relação a nós mesmos, com relação ao outro, as mágoas, os ressentimentos, as necessidades de justiça. Então, hoje, meus amores, nós vamos profundamente nesses mares aqui dentro de nós, resgatando essas partes que estão tomando consciência, que estão necessitando de cuidados, para que então a paz que habita em nós, já está aí em você, e todas as habilidades necessárias, elas possam tomar conta aí do seu sistema, em vez de mantermos essas ervas daninhas. Sim, é possível, é completamente possível, e se você está num momento de tomada de consciência, eu sei, é um momento muito agudo, é um momento em que a dor é muito forte, mas, como eu sempre falo para vocês, meus amores, é quando a gente sente a ferida, que a gente sente a vida, no sentido de que, quando a gente faz um machucado, né, se você está sentindo dor, é sinal que tocou aí os seus ligamentos, né, que acessam os sensores da dor, sinal que tem vida, sinal que tem alguém aí dentro de você te dizendo, ó, tem algo que está incomodando, tem algo errado, vamos limpar, vamos tirar, então é isso, meus amores. Eu vou trazer dois exemplos práticos de pessoas, né, que eu trato, minhas pacientes, claro que eu vou trocar os nomes, né, para respeitar aí a identidade de cada uma, mas eu vou trazer exemplos práticos, porque eu sei que vocês adoram, fica muito mais didático, e as partes em nós, que precisam reconhecer alguns pontos, se identificam de uma maneira muito mais fácil, né, quando a gente olha aí para essas situações. Então, independente, meus amores, de nomenclatura, independente do que é nova era, o que não é nova era, continuamos sendo humanos, continuamos precisando olhar, aprender a olhar para os nossos sentimentos, em vez de fugir deles, para que dessa forma, então, a gente se aproprie de nós mesmos, da nossa própria vida, e faça, então, os movimentos que são solicitados. Quanto tempo a gente perde fazendo terapia, exercício de lei da atração, milhões de cursos por aí, e quem vos fala é uma terapeuta, tá? Não estou querendo dizer que terapia, que curso, que essas coisas são perda de tempo. O que é perda de tempo? É a gente deixar de viver a nossa própria vida, fugir com medo das coisas que precisam ser vistas, e aí a gente se embriaga desses excessos, como desejo, claro, né, de se curar, como desejo de transmutar essas dores, mas o que acontece é que a gente acaba, sem querer querendo, né, pelo fato da gente estar fugindo, a gente acaba só, literalmente, se embriagando. A gente passa um tempo, ah, estou me sentindo melhor, e depois volta tudo. Por isso que hoje eu quero que a gente olhe para essas questões, tá? Muito se fala do perdão, tá? A importância do perdão. Mas o que é o perdão? Por que ele é necessário? Tanto o perdão a nós mesmos, quanto o perdão às outras pessoas, ou às situações. O que que essa necessidade, ela nos diz? Algo em nós sente culpa. Algo em nós se arrependeu. Algo em nós julga que deveríamos ter feito algo melhor. Tanto, né, com a gente, quanto com relação ao outro. A gente sente mágoa do outro, a gente sente a raiva do outro, a gente sente a decepção com relação ao outro. E o porquê do perdão, né? Tudo isso que a gente citou, todos esses sentimentos, todas essas emoções e todas essas memórias, elas estão dentro de quem? De você. E aí, a gente fica nessa autopunição, nesse emaranhado de ervas daninhas, tóxicas, extremamente tóxicas, e não se dá conta que não adianta fazer um monte de terapia, fazer um monte de curso, fazer um monte de coisa, se a gente não está olhando para o âmago da questão. Que é, estou sentindo um incômodo muito grande. Enquanto eu mantiver essa toxina dentro de mim, eu posso pintar tudo, né? Posso pintar a parede, mas se o mofo estiver lá atrás, não vai adiantar. Eu tenho que fazer um tratamento para limpar aquilo antes, né? Posso passar uma linda maquiagem, mas se a minha cara estiver com a pele toda machucada, não vai adiantar. Eu preciso cuidar dela antes. Então, meus amores, o perdão não é uma coisinha superficial, né? Ah, eu vou liberar perdão, né? Vou me perdoar, vou perdoar o outro. Para, para tudo. Tem algo muito mais importante, né? Ah, mas é a aceitação, Dri. Ah, mas é o perdão. Tanto faz se você chama isso de aceitação, se é bonito porque é nova era, né? Ou se você chama de perdão. Tanto faz. Esse movimento de aceitar ou de perdoar, como você preferir, ele só é possível quando antes há a atenção a essas verdades que estão aqui doendo no nosso peito e quando há uma verdadeira, uma verdadeira compreensão. Eu gosto muito da palavra compreensão porque quando, às vezes, a gente fala, né? Eu preciso aceitar o fato. É muito bonito, né? Mostra, nossa, um desenvolvimento de consciência maravilhoso. Só que a aceitação, às vezes, a gente entende algo muito parecido com eu estou de acordo, né? Eu concordo. E não significa que você vai ter que concordar com nada. Você pode continuar discordando. Não tem problema discordar. A questão é, eu estou presente para esse meu incômodo. Eu ofereço a ele a minha atenção, a minha presença. E é daí que nasce um caminhar rumo à compreensão. Percebam, meus amores, do mesmo jeito que os vídeos aqui, né? Por isso que eu falo, faz um café. Não dá para a gente curar algo tão precioso e tão profundo com cinco dias rápidos, cinco dicas rápidas, né? Por aqui. Não dá. A gente está falando de você. A gente está falando da pessoa mais importante do mundo, de todas as partes que te compõem. Portanto, meus amores, vamos trazer aqui... Eu vou começar com um exemplo prático que eu achei muito bonito, né? Ele cabe aqui no Dia das Mães, né? Ontem foi Dia das Mães. Não sei quando que você está vendo esse vídeo. Mas ele cabe aqui para nós, meus amores. Eu vou chamar a minha paciente de Cristina, tá? A Cristina, ela sempre teve uma conexão muito legal com a mãe dela. Ela, quando era criança, né? Sempre foi muito colada na mãe. Quando era adolescente, ela tinha, né? Muito... É muita afinidade com as ideias da mãe. Tinha as tretas de sempre, né? Mas era uma mãe bem super protetora. Mas, ao mesmo tempo, era uma mãe que tentava ser super aberta, ser amiga dela. E elas tinham uma relação muito legal. O que aconteceu é que a mãe da Cristina começou a ter uns atritos com o pai dela. Sempre tiveram uns atritos, mas esses atritos começaram a ficar muito fortes. E esse... O pai da Cristina, ele começou a meio que manipular as situações e começou a falar para ela o quanto a mãe dela estava fazendo coisa errada e tal. E a Cristina, muito vulnerável, como todos nós somos, né? Pai e mãe. Briga de pai e mãe, né? Isso, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários, porque isso daria milhões de vídeos para a gente falar. Voltando, né? A gente está falando de culpa, remorso, arrependimento, mágoa, né? Esse é o nosso núcleo de hoje. Mas, captem aí as partes que vocês precisam. Então, o pai e a mãe da Cristina, eles estavam prestes a se separar. E a Cristina, obviamente, né? Ela gostava da mãe, gostava do pai, via aí as situações. Só que o que aconteceu é que o pai da Cristina, ele começou a contar umas histórias muito pesadas. Por quê? Porque ele queria filha perto dele, ele sabia que a tendência era filha ir morar com a mãe. Mas ele começou a manipular um pouco as situações e manipular um pouco demais. E começou a inventar umas histórias sobre a mãe da Cristina. A mãe da Cristina ficou horrorizada. Ela se decepcionou. Porque como assim a minha mãe, que me passou valores tão importantes, de repente eu descubro coisas muito erradas dela. E aí ela ficou com ódio da mãe. Passou a não falar mais com a mãe. E aí eles se separaram, né? Ela ficou morando com o pai. A mãe foi morar em outro lugar. E a mãe não entendeu nada. Ela tinha uma super relação boa com a filha. Claro que ela ficou muito triste, mas ao mesmo tempo ela ficou com muita raiva. Ela se sentiu muito injustiçada. Porque as duas nunca chegaram a conversar. A Cristina literalmente pegou o lado do pai. Ficou muito ofendida com as ações da mãe. O pai falou um monte de coisa com relação a dinheiro, traição. E aí ela falou, meu Deus, que absurdo essa mulher aí. Eu desconheço ela, né? Enfim. Os anos foram passando, né? Cristina ficou com esse pai. Não tinha nem tanta afinidade com ele. Mas falou, poxa vida, que absurdo tudo que a minha mãe fez com o meu pai. E aí ficou com o pai, né? E aí ficou com muita raiva da mãe. Os anos foram passando. Naturalmente as coisas foram começando a voltar para os eixos, né? E convivendo mais com o pai, ela começou a perceber, né? Ela sempre soube que o pai era muito ciumento, muito possessivo, né? Amava ela de paixão, mas era muito assim. E aí a Cristina falou, gente, tem alguma coisa errada aqui. Eu tô começando a perceber algumas mentiras nas histórias do meu pai. E ela foi começando, né? Voltou a conversar com a mãe devagar, mas a afinidade nunca mais voltou a ser a mesma. E aí ela foi descobrindo que muitas histórias, né? Que ela ficou com muita raiva da mãe dela, né? Decepcionada como que a minha mãe, né? Que eu idealizava um ser humano perfeito. Era um ser humano imperfeito. E daí ela descobriu que muitas das coisas eram mentiras. Ou o pai distorceu lá de um jeito que... Ela entrou num choque muito profundo. Poxa vida! Eu tinha uma relação muito legal com a minha mãe. Apesar dos pesares, eu tinha uma relação muito legal com a minha mãe. Ela se viu numa situação em que... De culpa muito grande. De remorso muito grande. Então ela ficou triste por ter perdido a conexão com a mãe dela. Ela ficou triste por ter acreditado no pai, né? De ter inventado um monte de história. Ficou decepcionada com o pai também, né? Como que ele pôde fazer toda essa manipulação. Ela ficou muito magoada com ela mesma. Porque ela foi injusta. Ela caiu em si. E agora ela não tava conseguindo lidar com todas aquelas emoções. E aí eu falo pra vocês. Qual é a parte aí no seu coração que se toca? Com a história da Cristina. A gente pode trazer pra superfície vários elementos, né? Aquele pai era um pai desesperado. Ele sabia que a filha iria morar com a mãe. Ele não queria isso. Ele queria a filha perto dele. Então, infelizmente, o que ele pôde fazer foi isso. Foi manipular a situação. Inventar mentiras. E dessa forma ele conseguiu o que ele queria. Que era a presença da filha. O que mais que subiu a superfície? A Cristina se decepcionou com a mãe, né? Naquela época. E nem falou mais com ela. Não quis nem conversar. Não quis nada. Quantas e quantas vezes nós idealizamos, né? Não é só pai e mãe, não. É marido, é namorada, é chefe, é professor. É a melhor amigo, né? É todo mundo. A gente cria esse ideal dentro da nossa cabeça e tá tudo bem. É normal. Quando a gente admira alguém, quando a gente gosta de alguém, a gente cria mesmo o ideal na nossa cabeça. Mas quantas mágoas que a gente carrega no nosso coração, que elas são... Eu não quero falar desnecessário, porque a gente sente o que a gente sente, né? Mas quantas ervas daninhas com relação a mágoa, né? Ressentimento a gente mantém, porque o outro errou. Tá, tudo bem, o outro erra. Você também, nós somos humanos. A gente erra mesmo. Será que a gente se magoa mais com a ação de fato? Ou será que a gente se magoa mais com as ilusões que a gente cria? As expectativas que a gente cria num nível de perfeccionismo irreal? Pai, mãe, marido, namorada, amigo, cachorro, periquito, papagaio. São seres vivos que erram. Erram. É um fato. Por isso que aqui entra, né? Aceitação ou perdão. Quando a gente fala aceitar, não é que você concorda com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com seu chefe. Mas você compreende, através da sua humanidade, que aquele humano errou. E que muito provavelmente a sua decepção não é necessariamente só com aquele fato. Mas é muito mais com a conexão ilusória que você fez por gostar tanto daquela pessoa, por confiar naquela pessoa. E através desses sentimentos, você criou uma idealização que aquele ser humano não podia fazer o que ele fez. Mas ele só é um ser humano. Ele não fez nada contra você. Ele fez algo que ele precisou fazer dentro do sistema que ele estava inserido naquele momento. E aí a gente traz também o elemento do arrependimento da Cristina. Ela estava muito, muito, muito mal com ela mesma. Ela não estava nem com raiva do pai. Ela não estava nem... Ela estava muito chateada com ela. O perdão maior, naquele momento, que ela precisava liberar, a aceitação, a compreensão que estava pedindo para nascer dali, era com relação a ela mesma. Ela estava muito mal por ter ido tão cegamente nos ideais do pai, por não ter parado para conversar com a mãe naquele momento, por ter deixado raiva, ter tomado conta do coração dela. E ela não quis saber de nada. Ela criou uma nova realidade a partir daquele impulso. Principalmente quando a gente é jovem, a gente tem esses impulsos muito fortes. E aí ela tomou aquela decisão e acabou. Só que algumas coisas se perdem, né? O tempo a gente não pode resgatar. A conexão, às vezes, que a gente tem com as pessoas, elas podem, né? Nossa, ser novamente uma linda conexão, mas algumas cicatrizes podem ficar e aí a gente não consegue resgatar algumas coisas. Então ela estava super mal, super triste, super chateada por conta disso tudo. De ter se dado conta que o tempo não volta, ter se dado conta que algumas conexões não voltam a ser nunca mais como eram antes. Ela estava triste e decepcionada com ela mesma. Como que eu pude ter sido tão imatura? Como que eu pude ter sido tão injusta? Como que eu pude ter sido tão impulsiva, né? Nas minhas atitudes. Ela estava muito chateada. Muito chateada. Então, meus amores, eu, né? Como terapeuta da Cristina, eu como um ser humano que, obviamente, já passei por situações parecidas e você, eu sei que também já passou. Vamos trazer todas essas partes em nós que se comovem, que se sentem familiarizadas. Mesmo que as suas partes não estejam prontas ainda para a compreensão, para a aceitação, para o perdão. Não tem problema. Eu só quero que você preste a atenção. Quais são as dores que você carrega do seu passado ou do seu presente? Alguma coisa que esteja acontecendo agora, né? Nem sempre é do passado. Às vezes é algo mais atual. Mas quais são essas mágoas, remorsos, ressentimentos, arrependimentos, né? Essas culpas por você ter se deparado com a verdade? Que seja a sua verdade, que seja a verdade de um outro alguém que veio à superfície. Entenda, é importante que você passe por essa fase da presença e dá atenção a essa dor. Essa parte, ela está pedindo para ser transmutada. Mas antes de ser transmutada, é o caminhar da compreensão. É o caminhar, é o caminho da compreensão. A gente vai passar por fases, mas a gente precisa estar presente. E dói, dói sim. Mas é aquela dor, né? Que é o remedinho que a gente está passando na ferida, que está ajudando a sarar. Então, o que a Cristina, né? Ela poderia fazer algumas recomendações que eu fiz a ela? E você pode sentir no teu coração outras recomendações que cabem para você. Primeiro é a compreensão em si. É entender. É olhar para cada pessoa isoladamente. Ela mesma, a mãe dela, o pai dela. Não existe o culpado. Não existe vítima. Existem pessoas que, dentro da possibilidade, fizeram o que tiveram que fazer. Só isso. São humanos. Humanos. Ela idealizou um pai maravilhoso, sagrado. Esse pai mentiu. Pois é. Um ser humano. Esse pai provavelmente estava tão desesperado, com medo de perder a filha, que ele fez qualquer coisa. Coisas que, se a gente julgar, né? De um ponto de vista, dentro das nossas regrinhas sociais, é feio mentir, é errado mentir. Ele manipulou. Tá, tudo bem. Era um pai desesperado, querendo a filha perto. E a Cristina quis proteger o pai. E com o tempo, ela descobriu que ela idealizou em ambos. Ela idealizou um pai sagrado. Ela idealizou uma mãe sagrada. E a raiva dela, e em seguida, né? Agora, recentemente, a tristeza, e o arrependimento, e a culpa, vieram de um ideal. Ai, eu fui muito imatura, eu fui injusta. Não, não foi. Não foi. Ela estava com uma dor aguda. Ela queria proteger aquele pai. Depois que ela foi entender. Naquele momento, ela agiu como ela deveria agir, porque não tinha outro jeito. Era o que ela estava enxergando. Onde você agiu como você deveria agir, porque era a única coisa que você estava enxergando. Então, meus amores, olhem para essas situações, né? Eu acho que eu falei aqui que eu ia trazer duas, né? Duas situações. Eu vou deixar a outra situação para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Quero concentrar tudo aqui hoje, tá? Depois a gente volta nesse assunto. Se, né? Vocês acharem que é interessante. Então, meus amores, entendam. A gente se magoa com a gente. A gente se magoa com as pessoas. A gente se entristece ao se dar conta de outras possibilidades. de injustiças, né? De culpas e de arrependimentos. Sinta o que você tiver que sentir. Só é possível transmutar e curar um sentimento quando a gente presta atenção nele. E de um patamar superior do nível da nossa consciência, a gente consegue caminhar nesse trajeto, nessa trilha da compreensão. Tem o primeiro grande insight. O que foi que aconteceu com essa minha paciente? Ela, Ai, meu Deus, Adri. Eu me dei conta disso tudo. E agora eu tô muito mal. Olha o que eu fiz com a minha mãe. A primeira coisa é calma. Calma. Sente isso tudo. O que que tá subindo? É mágoa. É tristeza. É arrependimento. É um monte de coisa. Olha pra isso. Olha pra isso. Algumas essências florais estão ajudando a Cristina e podem ajudar você, né? O pine, por exemplo, é a grande essência da culpa. De quando a gente se culpa pelas coisas que a gente fez no passado. Quando a gente se culpa pelo momento presente. Quando a gente o tempo inteiro tá com aquela sensação Eu deveria ter feito melhor. Eu deveria ter feito melhor. Eu deveria ter feito melhor. Não. Isso é um ponto de vista arrogante. Arrogante que a gente tem. Como que você deveria ter feito melhor no passado? Você tinha, sei lá, 16 anos, 15 anos. Como que você ia fazer melhor? Você não tinha condição. Você não tinha maturidade mesmo. E tá tudo bem. A maturidade a gente cria, né? Com as experiências. Com o nosso desenvolvimento. Com a nossa expansão de consciência. É assim. Então o pine, ele arranca a erva daninha da culpa, do remorso. E essa sensação eterna de que eu deveria estar fazendo melhor. Para de ser arrogante e cruel com você mesmo. Não deveria nada. É o que é. É a humildade da sabedoria que dá espaço para a compreensão. De entender que, olha só, que bom, eu tô sentindo todas essas dores. E agora? O que eu vou fazer com isso? Então agora a gente vai finalizar aqui essa reflexão. E eu peço que você sinta no seu coração o que é possível ser feito, né? Então tomar os florais necessários aí para essa cura dentro de você. Eu dei o exemplo do pine, mas lá no meu site tem as 38 essências. Para você dar uma lida e ver no seu caso, qual essência será que se encaixa, né? AdrianaSouza.com.br Dá uma olhadinha lá que você vai aprender sobre os florais e vai entender. Qual será que vai me ajudar nesse momento? De acordo com o que eu estou sentindo. Então o que mais que a Cristina foi começando a fazer? Ela conversou com a mãe dela. Ela conversou. Ela pediu perdão. E elas se emocionaram profundamente. E foi muito bonito. Foi muito bonito porque ela pôde ouvir a versão da mãe. Foi muito bonito porque ela pôde ser vulnerável e dizer Mãe, eu errei. E eu estou muito triste que a gente perdeu aquela conexão, mas Eu estou aqui fazendo o que eu tenho condição de fazer. Obviamente essa mãe perdoou. Obviamente essa mãe entendeu e ficou muito feliz com toda essa possibilidade, né? Se elas terão novamente uma nova, uma relação linda como elas já tiveram, Pode ser que sim. Pode ser que algo novo se construa. Ninguém sabe, né? Mas é uma possibilidade, né? Então ela pôde o que? Conversar com a mãe. Ela cuidou dos sentimentos, né? Ela está fazendo terapia, está fazendo tratamento com os florais, Mas não ficou só na conversa. Porque, claro que o floral vai apaziguar esse sentimento, Mas os sentimentos, meus amores, eles não estão aqui só para serem entendidos. Por isso que eu falo para vocês constantemente, Para de ficar nesse excesso de autoanálise. A gente que estudou autoconhecimento se deixava o dia inteiro dentro da cabeça, né? Não é na cabeça, meus amores, que as coisas se resolvem, é na prática. Então o floral, ele traz as curas emocionais, mas junto com isso ele traz os insights da prática. O que eu devo fazer? Então, ela precisou conversar com a mãe. Isso acalmou demais o coração dela. Com o pai, ela não teve essa possibilidade, Porque o pai, ele está no nível de consciência, né? No caso, o pai da Cristina, De que ele ainda faz muitas chantagens, Ele ainda está muito nesse mundo da manipulação. Então, conversar com ele, ela sabia. Não ia funcionar. Porque senão ela ia se sentir pior ainda, né? Ela ia acabar sendo manipulada novamente. Então, ela fez uma carta para ele. Lembra, gente? Se nesse exercício aqui para vocês várias vezes. Então, ela pegou, escreveu uma carta para o pai, Porque a cura é para ela, não é para o pai. Então, ela escreveu, 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 Tudo que ela gostaria de falar para o pai, Mas que ela sabe que não ia rolar. Então, ela escreveu, 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 Chorou, se emocionou, Permitiu que a raiva também, né? A revolta brotasse. Ela se permitiu acesso a todos esses sentimentos. E aí, depois que ela terminou de escrever, Ela rasgou a carta, Jogou no lixo, Fez uma oração de agradecimento por ela Ter lidado com esses sentimentos. E está muito melhor. E agora, ela está atenta. Ela descobriu um lado perfeccionista dentro dela, Muito forte, né? Aqui cabe outra essência para eu ensinar para vocês, Que é o Rockwater, né? Já falei dele em outros vídeos. Que é a essência floral do perfeccionista, No sentido de que, Na cabeça do Rockwater, né? Ele cria ideais. É o ideal das regras, De convívio, De como se deve ser, E de como não se deve ser. Então, a Cristina se deparou. Meu Deus do céu. Eu criei ideais altíssimos, Para minha mãe, para o meu pai, E para mim mesma. Porque olha o tanto de culpa que eu estou sentindo, né? Pelos meus erros. Então, através dessa experiência, A Cristina está se dando conta, Do quanto ela precisa cuidar desta parte Rockwater dela. Do quanto ela precisa cuidar, De como ela idealiza situações, De como ela idealiza as pessoas. Então, desejar boas relações, É claro que sim. Mas ela tem que trabalhar para ser uma boa compreensão, Uma boa contribuição nessas relações, Com humildade. Com humanidade. Sabendo que é óbvio que a gente vai tentar sempre ser o nosso melhor, E a gente sim vai esperar o melhor do outro, Mas com o pé no chão. Sabendo que somos humanos. Sabendo que somos reais. Então, agora, Ela tem essa fragilidade, Mas ela está aprendendo a lidar com essa fragilidade. Com relação às pessoas que ela ama, Com relação às situações, Com relação a ela mesma. Portanto, meus amores, Esse longo café que a gente teve hoje, Quais foram as partes aí em você que se manifestaram? O que em você está te pedindo movimentos? Quais são os movimentos? É o perdão através de uma carta? Através de uma conversa? Através de uma reflexão sua com você mesmo? Quais são as suas partes que estão pedindo para serem vistas? E através dessa atenção, Serem tratadas ou transmutadas? Uma pessoa que sente muita raiva de todo mundo, Essa raiva precisa ser transmutada. Uma pessoa que é perfeccionista, Ela precisa prestar atenção. É uma característica dela. Então, ela precisa cuidar. Opa, estou me excedendo aqui. Estou esperando demais dessa pessoa. Como que eu posso ir com calma? Estou exigindo demais de mim. O que eu preciso tratar em mim? Pensem nisso com muito carinho. Tá, meus amores? Tanto faz se é perdão. Tanto faz se é aceitação. O importante é a gente fazer a trilha da compreensão. É entender, literalmente, os fatos. E não para colocar a justiça no sentido de Meu pai está certo ou errado. Minha mãe está certa ou errada. Eu estou certo ou errado. Meu marido, meu chefe, meu irmão, meus amigos. Não é um porquê para diagnosticar Que a gente precisa encontrar. A gente precisa entender os fatos. E a partir dessa compreensão Modificar em nós E caminhar dentro das situações e das relações Aquilo que é possível Dentro da humildade Dentro da maturidade Que a gente vai ganhando com as experiências Voltar no passado Não é possível Mudar a personalidade das pessoas Também não Chacoalhar o outro Para que ele compreenda Muito menos É sobre você É dentro de você Que estão as ervas daninhas Pedindo para serem arrancadas Para que então haja espaço Para esse lindo jardim Que é você Se você sentir de compartilhar Aqui com todo mundo E comigo principalmente Deixa nos comentários O que você sente no seu coração Quais são os movimentos Que estão sendo solicitados Se você quiser fazer isso quietinho Perfeito Mas faça Não fique só no campo das ideias Sinta Passe por todo esse processo Aí De entendimento Mas Vá para a prática Tá Nenhuma terapia Nenhum curso Nenhum tratamento floral Nenhum livro Ele te serve para ficar só na teoria A teoria nos traz elementos Os elementos existem Para serem utilizados Na prática Para isso que a gente está aqui Tá bom? E caso você sinta no seu coração Que você precisa De uma ajuda mais individualizada Vai ser uma alegria imensa Poder te ajudar No meu tratamento individual Através Da orientação Que vem do seu eu superior Sim O seu nível de consciência Que está Em uma dimensão Bem acima E consegue enxergar Absolutamente Tudo É através da leitura Dos seus registros Akásticos Do seu campo De energia Atual O auxílio Dos seus mentores E do seu eu superior É que eu acesso Tudo isso Que compõe O seu ser E o seu sistema E trago para você A leitura A mensagem A orientação Que já está disponível Para você Mas que através Do meu trabalho Como terapeuta Data healer Através da minha Mediunidade Também eu consigo Acessar tudo isso Traduzir para você Em forma de tratamento Individual Então se você quiser Saber mais detalhes Também tem tudo Lá no meu site Adrianasouza.com.br É isso meus queridos Gratidão imensa Por mais esse café Eu espero Que do fundo Do meu coração As suas partes Necessárias Pedindo atenção Elas tenham Se manifestado Para que você Possa então Com calma Com muito amor E respeito Por você mesmo Que você vá Compreendendo E agindo Em cima Dessa compreensão Tá bom? Um beijo Uma linda semana E a gente vai se falando Tchau, tchau Tchau, tchau